De Mário Quintana, Operação Alma Há os que fazem materializações, grande coisa, eu faço desmaterializações, subjetivações de objetos, inclusive sorrisos, como aquele que tu me deste um dia com o mais puro azul de teus olhos, e nunca mais nos vimos. Na verdade, a gente nunca mais se vê, no entanto, há muito que ele faz parte de certos estados do céu, de certos instantes de serena, inexplicável alegria. Assim como um voo sozinho põe um gesto de adeus na paisagem, como uma curva de caminho anônima, torna-se às vezes a maior recordação de toda uma volta ao mundo.